Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. A cantora Ludmilla assustou os fãs ao ser hospitalizada às pressas após fazer um show na cidade de Curitiba, no Paraná. A cantora começou a sentir fortes dores ainda no palco e no fim da apresentação foi direto para o Hospital Santa Cruz. Nas redes sociais, ela mostrou o momento em que chegou ao centro médico e tranquilizou seus seguidores. Galera, saí do palco direto para o hospital aqui em Curitiba. Graças a Deus, não é nada grave. Começou ela. Ela revelou o diagnóstico e contou que já recebeu alto hospitalar. Resumindo um cálculo, resolveu dar uma volta pela minha barriga. Já fui medicada e liberada, tô bem. Me sentindo bem melhor. Mais tarde, a cantora compartilhou um registro em que aparece jantando em sua casa. Já tô bem. E jantando no meu quarto, completou a cantora, tranquilizando os fãs. Nos comentários, fãs desejaram que ela melhore rápido.